Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos. Hoje eu vou mostrar para vocês os setups dos inscritos Gustavo Corso de número 99 e chegamos aí ao centésimo setup mostrado aqui no canal que vai ser o do inscrito Felipe. Bom, já queria aproveitar e agradecer a todos que estão mandando setups para o e-mail. Muito obrigado pela participação de vocês. O quadro Setup dos Inscritos é bem legal porque mostra uma interatividade com os inscritos e a gente acaba conhecendo diversos periféricos, componentes do mundo PC Gamer. Lembrando que para participar é bem simples, basta enviar as fotos da maneira mais ou menos como você vê aqui nesses vídeos. Quanto mais foto melhor, o e-mail é setupdoinscrito.com.br Não é o e-mail que está aqui na descrição, beleza pessoal? No final do vídeo aí eu deixo o e-mail para vocês. É isso e vamos aí a mais dois setups. E bom pessoal, bora começar então mostrando o setup do inscrito Gustavo Corso. Essa primeira imagem é uma imagem mais ampla, pegando toda a parte ali da mesa juntamente com todos os periféricos. Podemos ver que a mesa dele não é das maiores, mas tem espaço suficiente para o mousepad, dá bastante mobilidade para o mouse inclusive. E o gabinete também está em cima dela. O monitor do Gustavo é um da LG, ele tem 22 polegadas, provavelmente tem resolução Full HD e é de 60 Hz. O headset dele é da marca DAIS, o modelo é o Naja 7.1. A questão dele ser 7.1 canais, já falei em outros vídeos, não existe o 7.1 no headset. Na verdade é uma virtualização, até porque não tem espaço suficiente dentro de um fone para você fazer os 7.1 canais. Inclusive isso altera bastante o grave do headset, acaba fazendo com que o grave fique mais presente ainda do que já costuma ter em headsets gamer. E isso pode acabar sobrepondo outras frequências, o que não é muito bom. O teclado dele é um Zalman ZM-K400G. Inclusive eu já tive esse teclado, ele é apenas um teclado de membrana, bem comum para ser sincero. Tem ali algumas teclas multimídia, também algumas macros, mas infelizmente eu acho que não vale muito a pena esse teclado. A pintura da keycap acaba apagando muito rápido e a iluminação, como vocês podem ver, é bem fraquinha, só ali mesmo nos caracteres das keycaps. E dá para você trocar ali entre o vermelho e o azul. O mouse é da marca A4TEC, Blood A6A. No site da Blood, galera, nós temos muitas informações, mas eles não colocaram qual é a marca do switch dos botões principais. Eles só disseram que são de 20 milhões de cliques e também não tem nada dizendo sobre o sensor. Eu fui dar uma pesquisada, mas vi que a maioria dos mouses da marca tem sensor 3305DK, que para ser sincero eu não conheço muito bem. Mas existem outros mouses com o mesmo sensor e que são bons. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse mouse tem controle de recoil, que eu achei bastante roubado. Então, pessoal, eu não sei como é que funciona isso, não sei se funciona muito bem, mas no site da Blood eles deixam isso bem explícito. E para finalizar, o PC dele tem as seguintes configurações. O processador é um AMD FX8350. Ele tem uma placa de vídeo R9 390 da XFX com 8GB de VRAM. São 16GB de memória, uma baita configuração. Com certeza ele consegue rodar todos os jogos atuais muito bem em Full HD. Eu cotei os periféricos do setup por aproximadamente R$ 1.100. Na minha opinião, ele tem um bom setup. Porém, eu acho que o teclado e o headset são dois componentes que ele deveria trocar futuramente. Eu até, inclusive, fiz essa recomendação aqui. No caso, seria o Kumara K552. No caso, se ele quiser estar comprando aqui no Brasil. Ou ele tem a opção de estar importando o Motospeed CK104. Inclusive, já fiz teste aí no canal. É um teclado mecânico que vale muito a pena. E vou deixar o link aqui na descrição. O próximo setup é do inscrito Felipe. Ele não deixou aqui o sobrenome. Então, vai só Felipe mesmo. Nessa primeira imagem, pega ali a mesa dele. Que é naquele formato de bancada. É um formato que me agrada bastante. E ele também tem uma vantagem que vocês podem ver ali. Ele colocou a televisão dele. Que funciona como um monitor presa na parede. Isso dá mais espaço ainda para o teclado e para o mouse. Ficou bem bacana essa arrumação. Ele, inclusive, colocou também uma fita de LED. Para dar aquele efeito maneiro. Como eu falei para vocês. Ele utiliza como monitor uma TV. Que é da LG de 32 polegadas. Ele colocou que é Full HD. Mas eu acho que não é. Normalmente, as TVs de 32 polegadas não são Full HD. Mas vai que eu esteja enganado, né? Na mesma imagem, dá para ver que ele tem um microfone condensador. Ele esqueceu de botar o nome do modelo do microfone. Se estiver assistindo o vídeo, por favor, Felipe. Coloca aí nos comentários. Isso também dá uma experiência sobre o microfone. O teclado dele é da marca Multilaser. É o modelo TC199. Pelo que eu vi, é um teclado de membrana bem simples. A Multilaser coloca na descrição que ele é semi-mecânico. Mas eu acredito que ele seja daquele formato Plunger, né? A gente sabe que semi-mecânico não é uma boa colocação. Já que, de fato, esses teclados têm membrana, né? Na parte de baixo das keycaps. Inclusive, tem algumas keycaps transparentes nesse teclado. Não sei se isso é muito bom. Não sei se pode incomodar durante a jogatina. É, a iluminação dele é bacana. Ele tem aquela iluminação que não é só nas letras das teclas, mas também na parte de trás, que dá um efeito bacana. E tem algumas teclas macro, tanto na esquerda, quanto também na parte de cima. Já o mouse é um Sharkoon Sharkzone M51+. No site da Sharkoon tem bastante especificação também. É uma das coisas legais da Sharkoon. Eles colocam, realmente, diversas especificações do produto. Lá vocês podem encontrar uma taxa de rate de 1000 Hz. Lá nós temos o sensor dele, que é um Avago ADNS 9800. Sensor a laser, que tem um DPI máximo de 8200. Os interruptores dos botões principais são o Omnion. Eles não deixaram aqui a estimativa de duração, mas eu creio que seja o de 10 milhões de cliques. Ele tem também algumas outras especificações, como ajuste de peso, indicador de DPI, alguns botões adicionais. Conector USB banhado a ouro, que a gente sabe que não quer dizer nada. Mas, no final das contas, galera, é um mouse que eu acho bem interessante. E uma outra coisa também é que ele faz parte de um kit. Ele também vem com o mouse bang, que é exatamente esse suporte para os cabos do mouse. Que é até um componente bem útil, porque faz com que o cabo do mouse não te atrapalhe na mobilidade dele. E vocês podem reparar que a maioria dos Pro Players de CSGO utilizam o mouse bang. O headset é um Razer Kraken USB. Como eu já falei em outros vídeos para vocês. É um headset que eu acho que não vale a pena pelo preço, principalmente por algumas características quanto a sua construção. O material que é utilizado é todo em plástico. É muito fácil de quebrar. E, na minha opinião, um headset que custa R$350, R$400, deveria, no mínimo, ter uma construção, principalmente nos seus arcos, de mais durabilidade. E quanto a configuração do PC, nós temos ali um i5-6400 Skylake, 8 GB de memória RAM e a placa de vídeo é uma GTX 1050 Ti, modelo da ASUS Dual Fan. E, pessoal, esse setup eu cotei por aproximadamente R$1.850, lembrando que eu só coloco os preços dos periféricos. E, nesse caso aqui, como ele tem uma TV no lugar de um monitor, isso acaba encarecendo um pouquinho o preço final. Quanto a upgrades para o setup dele, sugiro também a mesma troca, que no caso seria do teclado. Novamente, eu coloquei duas alternativas. A primeira delas é o Redragon K553. Que, inclusive, pessoal, eu não sei qual é a diferença para o K552. Mas, aparentemente, é só na altura das K-caps. Eu acho que o K553 é um teclado um pouco mais grosso. Mas, se alguém souber de uma outra característica que altera entre os dois modelos, coloque aí nos comentários. Um outro teclado que eu acho bem interessante, por questão do preço mesmo, por estar abaixo de R$300, é o Sharkoon SGK1 Mac. Que é um teclado que tem um switch um pouquinho inferior, que é o Kaliu. Mas, ainda assim, já é um teclado mecânico. Bom, pessoal, com isso eu encerro mais um vídeo de setup dos inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Está passando aí na tela os próximos cinco vídeos de setup dos inscritos. Tem muita gente me pedindo para fazer dois setups dos inscritos por semana. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acham sobre isso. Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Tamo junto, valeu e fui! Tamo junto, valeu e fui! Tamo junto, valeu e fui!